Pessoal do meu canal, Jaguareteia Sobrevivente Tô aqui nessa floresta, pessoal Aqui perto de casa, numa reserva que tem aqui Hoje eu vim aqui, pessoal, fazer um vídeo um pouco diferente Eu vim aqui pra colher limão, pessoal, olha só Olha que beleza Isso aqui é um pé, pessoal, de limão rosa Ou seja, limão ativo, ó, se soltar ele vai lá no chão, encosta no chão Olha como que tá aí, pessoal Eu já colhi bastante, ó Vou levar um pouco pra minha mãe E um pouco pros meus amigos que estão aqui pedindo Mas tem pra todo lado Olha, pessoal, bem na floresta, bem fechado aqui, ó Pessoal, só que eu conheço aqui nesse mato Tem 26 pés de limão que eu conheço Só que eu conheço Que eu já passei andando pela floresta aí e que eu achei Beleza? Então um abraço ao pessoal do canal aí Dedico esse vídeo, pessoal Pros meus amigos do canal aí Que mexem com plantas Pessoal do sítio que sempre mostra aí O seu trabalho com as plantas aí Beleza, pessoal? Olha que maravilha da natureza Olha que coisa mais linda, pessoal E é de graça Basta você cuidar, pessoal Inclusive aqui, pessoal, tem trilha de animais É que choveu bastante a noite passada Mas tem o vestígio de que animais comeu limão ali Pessoal, olha aí Ainda tem bastante verdes ainda Mas a maioria, pessoal, já estão bem maduros Tranquilo? Isso aqui é uma beleza, pessoal Pra fazer uma salada É uma delícia E sem contar, pessoal Que eu gosto muito do suco desses limões Olha isso, realmente impressionante Dá uma olhada Olha que maravilha Beleza? Isso é natureza, pessoal A natureza Não tem adubo Não tem nada químico, pessoal Olha só É a água da chuva, pessoal E a própria natureza Olha lá um ninho de jacu ali, pessoal Tranquilo? Um abraço a todo o pessoal do canal aí Que Jesus Cristo continue abençoando todos vocês Valeu, pessoal